Oi gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E hoje eu trouxe um pedacinho das Olimpíadas pro YouTube. E eu realmente espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu posso transformar isso em uma série, trazendo outros tipos de esporte aqui pra vocês também. E Camille, como assim? Que vídeo vai ser esse? Eu vou fazer o personagem e vou dizer quais são as principais características que ele tem que ter pra conseguir jogar, o tipo de personalidade que a pessoa tem que ter. Porque, acreditem ou não, cada um se identifica mais com um tipo de esporte. Ou seja, a sua personalidade bate mais com aquilo. Tem gente que gosta mais de natação, outros de corrida, outros de futebol. Eu amo handebol. E, infelizmente, é um esporte muito difícil de se achar. Inclusive, é pra você treinar, achar algum lugar diferente. Eu achei um aqui em Cunitiba e eu já estou indo atrás porque eu sinto muita falta, gente. Handebol é incrível. Eu só fui conhecer esse esporte no sexto ano. E eu achei que já estava muito tarde. Inclusive, eu só consegui praticar ele um ano ali, porque meus professores acabaram tirando porque a gente fazia competições, viajava com o colégio. Mas tiraram porque falaram que era um esporte muito violento. O que eu acho que não é. Na verdade, depende muito com o que você joga. Tem uma galerinha ali que pega pesado. Mas é só você saber jogar, é só você saber ali... Porque é muito contato físico. É que nem futebol. E ninguém fala que futebol é violento, né? Mas, como eu comentei com vocês, hoje eu vou trazer as principais características que uma menina precisa ter para jogar handebol. Menina ou menino, tanto faz. Mas eu vou trazer como menina, até porque me representando nesse esporte, nada mais justo. E, gente, o handebol feminino está incrível. Não sei se vocês viram o último jogo, mas, galera, sensacional. Elas ganharam praticamente oito pontos de diferença. Foi um jogo sensacional. A nossa goleira é perfeita. A Babi. Gente, não tem o que reclamar. Já o handebol masculino não está tanto assim. Está bonzinho até, vai. Mas o feminino está sensacional. Sério, gente. Eu estou achando que a gente vai chegar nas finais, pelo menos. Aproveita já a essa altura do vídeo e deixa aqui nos comentários qual é o seu esporte preferido. E se você está acompanhando as Olimpíadas. E não esquece de deixar o like, hein, gente? Porque o seu like é muito importante. E eu também vou entender que vocês querem que eu traga mais conteúdos assim aqui para o canal, com mais esportes ou outros tipos de episódios, outros tipos de coisas. É só você deixar nos comentários que eu trago aqui para vocês. Para quem não conhece o handebol, eu vou explicar para vocês brevemente como ele funciona. O handebol é um esporte criado pelo alemão Karl Schleitz. Sei lá como é que pronuncia, porque é alemão, gente. Pensa um negócio difícil. Em 1919. É muito praticado em escolas devido ao aproveitamento das quadras de futebol de salão, uma vez que o desporto fundamenta-se no futebol. Os jogadores tentam marcar gol com as mãos, somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar a bola. Ou seja, é completamente diferente do futebol. Ou seja, na verdade, nem tão diferente, é ao contrário, né? Porque no futebol só o goleiro pode tocar com a mão, e no handebol só o goleiro pode tocar com o pé. E aí no futebol todo mundo só joga com os pés, e no handebol todo mundo só joga com as mãos. Caiu no pé, é falta, não está errado ali, tem que dar a bola para o time e bola para frente. E esse é um jogo de duas equipes, cada qual com sete jogadores, incluindo o goleiro, que procuram por meio de uma série de passes com as mãos fazer a bola entrar no gol do adversário. Ou seja, é basicamente futebol, só que com as mãos. E eu acho que às vezes é mais interessante, porque ali você consegue ver tudo de um jeito mais ágil. O futebol, normalmente o placar é 2x3, é muito difícil quando passa disso. O handebol é normal o placar chegar tipo 18x23, um número alto. E a pontuação é cada gol vale um ponto, igualzinho em futebol. Tem gente que às vezes acha que pode ser parecido com o basquete, tipo um gol meio da quadra ali vale mais. Não, tudo vale a mesma coisa, inclusive o goleiro pode atirar do gol no outro, marcando o gol, que acontece muitas vezes, porque eles podem jogar sem goleiro. Tem várias regras, várias coisas diferentes. Se você se interessou pelo handebol, vai atrás, porque eu garanto que você vai adorar. É um esporte incrível e que eu acho que devia ter muito mais visibilidade do que ele tem hoje em dia. Até porque tem outros esportes que eu também acho que deveriam ter mais visibilidade do que realmente tem. Por exemplo, o tênis é um esporte muito legal e que você vê poucas coisas sobre ele. Todo mundo fala que é um esporte mais chique, por ser um esporte mais caro de ser praticado, a pessoa realmente precisa ter a raquete, os materiais ali. E handebol é mais de boa, porque se você tiver qualquer bolinha dá pra usar. Obviamente que tem que ser uma bola menor, porque você não vai conseguir segurar uma bola de futebol só com uma mão. E pra essa menina eu achei que nada mais justo do que escrever que pra você jogar handebol você precisa ser um bom líder. Obviamente que toda equipe, tanto handebol, incluindo futebol nessa também, acho que basquete, todo mundo tem ali quem seguir o líder, que guia o grupo e que também é responsável por outras situações. Mas pra qualquer coisa você precisa ter liderança, inclusive pra você ajudar a sua equipe a seguir em frente, não desanimar, e eu acho isso muito importante, você precisa ser uma pessoa ágil. Ou seja, no handebol se você der bobeira, você perde o passe, você pode vacilar e deixar de fazer um gol, pode deixar alguém passar na defesa, então você precisa estar atenta a tudo. Não tem como deixar as coisas batidas. E aproveitando isso, a gente já vai pro observador, você tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo. Não somente onde tá o seu espaço, porque assim, como as coisas fundem de um jeito muito rápido, você perder uma oportunidade ou alguma coisa assim é um stall. É muito, muito rápido. Você precisa ser uma pessoa decidida, porque não adianta você entrar no jogo e ficar com dúvida pra quem que eu passo a bola, o que que eu faço agora. Você tem que entrar sabendo o que você tem que fazer, ir fazer com gosto, ir atrás. Deu errado? Volta lá, faz de novo, tem que ter essa persistência também. Tem que ter um ótimo com o condicionamento físico, porque quem já assistiu sabe que é correria de um lado pro outro. O único momento de descanso ali é só pra você chegar e começar a fazer os passes, e até na defesa, que você consegue ter um momento de respiro ali, mas o resto é correria. E quanto mais você correr, mais chances você tem de chegar e conseguir fazer um gol. E, obviamente, saber trabalhar em equipe. Ninguém consegue jogar handebol sozinho. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma galera ali que possa te ajudar e te fazer crescer. E isso é muito importante. Então, eu coloquei essas seis características para a menina de handebol. Ou seja, essas coisas são muito importantes. Obviamente que tem várias outras coisas muito legais. E eu posso trazer pra vocês também, se vocês quiserem saber mais coisas sobre o handebol. E é isso, gente. Essas são as características. E aí vocês vão ver que eu coloquei tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar nos comentários. Se você quer ver outro esporte e que tipo de garota é esse esporte ou que tipo de garoto. É só você deixar aqui embaixo. Se você quer ver natação, vôlei, futebol, tênis, tênis de mesa. O que vocês quiserem, eu posso trazer aqui, ok? E aí eu tô anotando tudo que eu falei pra vocês. Porque, assim, essas meninas do handebol são incríveis. Sou puxa-saco mesmo, porque eu sou apaixonada por esse esporte. E se você não conhece, nunca ouviu falar, vai atrás. Porque pode ser que você também seja muito apaixonada e ainda nem sabe. E é isso, gente. Esse foi o resultado. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!